Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo uma trilha de aprendizagem chamada Empreendedorismo, que faz parte do itinerário integrado da área de Matemática e Ciências da Natureza. Para isso, eu tenho aqui uma convidada que vocês já conhecem, que é a professora Melissa, Técnica Pedagógica de Matemática no Novo Ensino Médio. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lívia. É bom estar aqui com vocês novamente. Ah, a gente que agradece por vocês estarem aqui. Bem, no último encontro nós falamos sobre a primeira sessão temática dessa trilha, né? Que tinha um nome bem legal, acho que era, deixa eu ver se eu me lembro aqui, planejamento é fundamental, é isso? Exatamente. Primeira sessão temática da nossa trilha de empreendedorismo, refere-se ao primeiro trimestre e o planejamento é fundamental. Isso. Agora, nesse encontro, vamos partir para a próxima sessão então, né? Qual seria o nome, né? O tema dessa segunda sessão? Então, a nossa segunda sessão temática da nossa trilha de empreendedorismo, ela vai ter o planejamento e gestão de pessoas. E eu me lembro que você falou que sempre nas sessões se pensam em eixos estruturantes, né? Nessa sessão, qual seria esse eixo? Os eixos seriam o processo criativo e o próprio empreendedorismo. Hum, que legal! E falando das produções, né? Que eu lembro que você sempre falou do estudante ser protagonista, né? Nessa sessão, o que os estudantes vão produzir? Então, como eu havia falado para você em outras reuniões, em outros momentos, em outros encontros, então o primeiro era planejamento, é fundamental, né? E eles iam experimentar, vivenciar ali, até pensar no modelinho de negócio que eles pensariam se fosse abrir, caso, né? Abrir um negócio, uma empresa, nesse sentido. Já na segunda sessão temática, que é planejamento e gestão de pessoas, nós propomos ao professor que ele faça cálculos matemáticos, resolução de problemas envolvendo a gestão de pessoas, né? Envolvendo, antigamente nós falávamos em recursos humanos, o RH, hoje nós falamos em gestão de pessoas. E você perguntou, né, Lívia, sobre a produção pedagógica? Isso, isso. Então, a nossa proposta é que seja um roleplay. Não sei se vocês já ouviram falar o termo, já ouviu falar, Lívia? Eu já ouvi, mas pode explicar para os nossos colegas. Então, o roleplay é como se fosse uma encenação, um teatro. Então, é a proposta que o professor, ele incentive os estudantes e os estudantes, aliando a criatividade, ele faça um momento de teatro na escola, uma encenação. Para isso, a gente também está puxando a ideia de, da gestão de pessoas, né? Então, ele pode estar fazendo uma encenação como feedback, né? Ou então, de uma seleção, de um recrutamento. Então, envolvendo ali o mundo, o mundo até do trabalho, estudantes se inserindo, ou muito, ou também ao mundo se ele empreender em um novo negócio, ou um negócio. Muito legal. Então, como se ele experimentasse, né? Uma vivência, assim. Venciasse, exatamente. Muito legal. Adorei. Bem, mas isso que os estudantes vão fazer, eles, né? Ah, vão ser protagonistas, eles vão ter que fazer isso individualmente? Então, boa pergunta, Lívia. Primeiramente, o professor, ele vai ser mediador, né? Então, essa nossa trilha de empreendedorismo, ele é um documento norteador para o professor, né? Tem várias atividades ali, propondo o protagonismo do estudante. O professor sempre vai estar ali como mediador nesse processo. Então, muitas das atividades serão feitas individualmente, né? Uma pesquisa, mas a nossa proposta é sempre ter o quê? Uma metodologia ativa, então, uma rotação por estações, uma sala de aula invertida, um debate, então, apresentações com infográficos, então, sempre aliando a matemática, né? Essa metodologia ativa para o estudante estar ali desenvolvendo o protagonismo, para ele estar vivenciando essa aprendizagem. Então, tem várias sugestões ali para o professor mediar, né? Para que o estudante consiga alcançar os objetivos de aprendizagem, então. Exatamente, Lívia. Ah, isso já deixa a gente mais tranquilo, né? Então, eu quero agradecer sua participação hoje, mas lembrando que ficou faltando você contar ainda sobre a terceira sessão temática, tá? Então, eu te agradeço, te convido para o próximo encontro. Estarei aqui, obrigada. E convido vocês também, né, que já assistiram até aqui, a assistir o finalzinho, então, sobre essa sequência, né, em que estamos aprendendo sobre o percurso da trilha de aprendizagem de empreendedorismo, tá? Aguardo vocês e até lá!